Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos, prazer, meu nome é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trazendo para vocês mais uma mega oportunidade de ônibus rodoviário à venda assim como vocês gostam, vocês pedem diariamente para a gente continuar trazendo, beleza? Então o veículo do vídeo de hoje é um Buscar Vista Bus ano 1999, modelo este que fez história em diversas empresas inclusive aí na aviação Itapemirim, os famosos Rodonaves, os Golden, o que fez muita história no caso dessa versão deste veículo, ele é a versão 4x2, o chassi Mercedes-Benz O400 RS veículo bem bonito, parte de maleiro bem espaçoso, carro bem íntegro de forma geral pintura, pintura muito bonita da nobre turismo, a gente vê no detalhe, parte dianteira também tudo impecável o carro todo na roda de alumínio, possui ar-condicionado, janelas coladas, panorâmicas, bem completinho para vocês outra foto pegando aí na parte da noite, possui itinerário eletrônico, faróis de milha, funcionando perfeitamente outra foto pegando a traseira do veículo, possui vigia traseiro, as lanternas originais também na parte dianteira a gente vê o detalhe desse para-brisa, que é um charme do veículo, particularmente eu gosto bastante comenta aí você se você também curte essa geração da Buscar no detalhe aí, a parte interna do veículo, não foi discriminado o total de poltronas que possui internamente a gente vê o capricho do veículo né, tudo com capa de banco né, capa muito bom e lá o fundo possui geladeira e também banheiro, além disso também possui televisão a gente vê as televisores aí ainda de tubo né, o luxo, ar-condicionado de teto lá de os maleiros, porta pacotes, bem bacana aí o veículo no geral a gente vê nessa foto também o banheiro, banheiro bem íntegro né, de forma geral aí pegando a pia, vaso, banheiro bem compacto, padrão, conforme original mesmo né então o veículo é este aqui, tá muito bacana, bem bonito, tudo em ordem, documentação ok só você pegar e sair aí rodando, trabalhando, sem dúvida, você ganhar o seu dinheirinho né então o valor dessa máquina é de 60 mil reais, ele está lá no estado do Rio de Janeiro só você entrar em contato com o proprietário, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo vocês entrem em contato diretamente com o anunciante, lembrando todos que nós não temos nenhum vínculo com o anunciante deste modelo, tá, o intuito do canal é só trazer essas belas máquinas como entretenimento beleza, gostei bastante dessa cor né, uma cor bem bacana, diz aí o que você achou deste modelo comente aqui e tamo junto, obrigado a todos, mandar aqui alguns abraços um abraço pessoal que sempre nos fortalece aqui no nosso canal primeiramente mandar um abraço para o William Alberto lá de Montes Claros, Minas Gerais um abraço também para o amigo aí do canal Motorhome, Volvo Família, Milane Rodimar lá de Cascavel no Paraná também, tamo junto, canal bem bacana aí tem um motorhome, um buscasão, é o bus 360, Volvo, bem diferenciado, recomendo também, galera, seguir, muito bacana um abraço também para o canal Rogério Rodrigues, também sempre comentando aqui nossos vídeos brigadão Rogério, tamo junto, um abraço também para o Luiz Antônio e também um abraço para o Sérgio Frade grande parceiro aqui desde os primórdios do canal, nos acompanhando aqui sem dúvida, tá um abraço a todos, muito obrigado aqui e comente aqui quem você achou deste modelo deixe o like se você curtiu esse vídeo e lógico se inscreva caso você não seja um inscrito se você já é um inscrito, agradeço de coração pela força, pela moral que vocês têm dado aqui no nosso canal beleza? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tchau